A LELÉQUI LEK, 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 LE Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante quero ver o baile todo Girando 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 pro lado girando 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 pro outro Ah lélec lec 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 Girando 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 pro lado girando 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 pro outro No passinho do volante quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, badeirão se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho, o volante, pra você também mandar Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quer ver o baile todo